Olá a todos e a todas, eu sou o Luciano Azevedo, estou no PPG-Prom da UFBA, orientado pela querida Beatriz Alessio, onde juntos nós pensamos sobre o meu processo criativo a respeito de cinco árvores dos meus para piano solo, sobre temas populares brasileiros. E durante esse período pandêmico, eu fiz algumas pequenas gravações de alguns desses arranjos e eu vou apresentar três deles para vocês hoje. O primeiro deles se chama Lembranças de um Boizinho que se Foi, baseado sobre o tema de O Meu Boi Morreu, que é um tema muito forte aqui no Piauí. O segundo trabalho chama-se Lele do Samba, Caí na Bossa, que é em cima de Samba Lele. E eu termino com Asa Branca, que voou longe, sobre Asa Branca, do grande Luiz Gonzaga, um tema que ele elaborou em 1947. Para começar essa série de apresentações, eu inicio na verdade com uma das minhas grandes influências, que é o compositor Heitor Villa-Lobos, que entre seus muitos trabalhos desenvolveu a série pianística Cirandas, de 1926, utilizando-se de material folclórico. Embora não sejam arranjos, são grande fonte de inspiração para mim. Então eu interpreto, para começar, a cita do número 4, intitulada O Cravo Brigou com a Rosa. E ele curiosamente utiliza como sessão central dessa peça uma outra canção folclórica, que é o Sapo Jururu. Depois ele volta ao tema de O Cravo Brigou com a Rosa. Eu espero que vocês gostem e que apreciem esse trabalho. Um abraço! O Cravo Brigou com a Rosa. 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 O Cravo Brigou com a Rosa.